A Coordenação Municipal dos Estudantes de Viena, na pessoa do Coordenador Paulo da Costa Caboasa e a sua comitiva, no ato de abertura oficial das atividades da Coordenação Municipal dos Estudantes de Viena, homenageia a sua excelência a Diretora Municipal da Educação do Município, Madalena da Costa Massocolo, local aqui esse, presidente provincial da Associação dos Estudantes Provincial de Luanda e subcomissário Gabriel Capuço, comandante municipal e este ato decorreu no Instituto Médio de Administração e Serviços. Esta atividade é nada mais, nada menos, que a abertura oficial das atividades dos estados a nível do município de Viena. Estamos felizes pelo facto de estarem presentes as atividades que mantêm a obra de segurança do município, que alinham as políticas de ensino a nível do município e que defendem os interesses dos estados a nível do município. Estamos muito felizes pela presença de dois municípios à mesa do município. Uma salvação. Numa abordagem, subcomissário Gabriel Capuço reteira que o aspecto de segurança deve estar presente. Por conta disto, manifestou seu apoio à escola no sentido de evitar situações anormais. E nós estamos aqui presentes para dizer aos jovens que devem ser seguros. Nós faremos um acompanhamento milimétrico daquilo que tem a ver com a segurança e precisaremos o apoio possível à escola no sentido de evitar que haja situações anormais. Madalena da Costa Massocolo, diretora municipal da educação do município de Viena, faz uma avaliação do ensino ao nível do município e diz ser super positivo. A avaliação a nível do município de Viena é super positiva. Eu digo super positiva porque tivemos um aproveitamento no ano medido passado de 98%. Esse ano, para a abertura, tivemos cinco novas escolas grandes e em distritos que não têm escola nenhuma, nem pública nem privada. Como distrito de Ticuxo, distrito da Vila Flórida, da Palá, da Alphume, que não tem nem uma escola nem tanto pública nem privada. Nós temos abrigo o nosso ano de equipe em grande. Nossos membros reconheceram o trabalho que nós temos a desempenhar e, como já disse na minha intervenção, um momento de homenagem a este reconhecimento individual. É um reconhecimento que eu considero ser um reconhecimento coletivo, uma vez que o presidente não trabalha sozinho, o presidente também é a equipe. E é esta equipe que faz com que os resultados daqueles que são os nossos trabalhos possam ser vistos. E vocês vão aqui acompanhar. O coordenador municipal dos estudantes de Viana, Paulo da Costa Caboasa, fala do principal objetivo desta atividade. Bom, primeiramente, agradecer a vossa presença aqui na nossa atividade. Segundo, a atividade tem um objetivo específico. É iniciar com as atividades a nível da coordenação municipal. Quero dizer que, a partir de hoje, estamos articulando todas as atividades até o final do ano letivo, não do ano. Segundo, homenagear as entidades que foram homenageadas em função das relações e das ações que tem desenvolvido a nível do município, observamos que mereciam, de facto, bom, merecem, de facto, ser homenageados. A razão pela qual vocês viram aquele cenário em prol da homenagem. E de reconhecimento, foi uma forma de reconhecimento. Não tem muita coisa, uma menção honrosa, para de forma muito minúscula, manifestar a satisfação dos trabalhos que tem desenvolvido a nível do município. registrou-se uma sala totalmente cheia. Esta é a previsão. Qual a avaliação que o faz do encontro? Bom, a avaliação é positiva, porque, primeiro, as entidades que nós queríamos que estivessem presente estavam. Segundo, os estudantes de diversas escolas. Ainda não estavam sem estudantes de pais, não. Tinha estudantes de diversas escolas. Tínhamos a coordenação dos distritos, tínhamos convidados, diversos convidados, que estavam aí, por exemplo. Então, o número de estudantes que estavam na atividade foi o que esperávamos, sim. Fruto da coordenação, que nós já prevíamos. Então, nada foi surpresa. Tudo estava alinhado com o que nós já havíamos planejado. Ainda no decorrer da atividade, houve também momentos culturais, como atrações musicais e humor. Onde, tá! Sim, pergur, tá! Nos vamos matar! Tá! Sí, pergur, tá!